Gente, hoje nós vamos conhecer a história da Solange, uma manicure aqui de Três Lagoas que precisa de transplante de medula. Acontece que ela descobriu que está com uma doença que enche o baço e o medicamento é caro. Agora a Solange, ela precisa de ajuda. O Israel Espíndola conta pra gente um pouquinho mais sobre essa situação. Vamos acompanhar a reportagem. Essa é Solange Roque Garcia, de 58 anos, manicure, levava sua vida normal até descobrir que foi diagnosticada com mielofibrose. A mielofibrose é um tipo raro de câncer que afeta células responsáveis pela produção de sangue na medula óssea. A mulher é diabética e é descoberta da doença de uma reviravolta em sua vida, pois agora precisa fazer um transplante de medula óssea. A foto tirada em dezembro de 2022 mostra a diferença de como ela estava e hoje pesando apenas 59 quilos. Ela fala da mudança radical em sua vida e principalmente de não poder trabalhar. Houve de não poder trabalhar, de não ter uma vida mais normal, nem para alimentação. E para mim está difícil, porque eu preciso desse tratamento e sem ele eu não sei o que eu vou fazer. Porque na verdade eu preciso desse medicamento e após eu tomar esse medicamento eu vou entrar para a filha do transplante, porque eu preciso do transplante de medula também. O remédio que a Solange precisa é o jacavi 50 miligrama. Acontece que o preço mais em conta que ela encontrou é de R$ 15.843,23. Ela precisa tomar esse medicamento por um ano, para depois sim poder entrar na fila do transplante. Dona Solange precisa entrar na fila do transplante da medula, mas antes tem que tratar dessa doença. Acontece que o medicamento é muito caro, passa dos R$ 15 mil. Enquanto isso ela conta com a ajuda da família e também dos amigos. Na verdade eu não tenho condições, meu marido ganha um salário, ele aposentou, ele ganha um salário. E eu tenho a renda daqui, mas é uma renda que eu gastei muito durante esse tempo. Aí veio o Covid, eu tive que dar um tempo, fechar, porque não podia trabalhar e atrapalhou muito também. Em seguida apareceu essa doença e para mim está sendo muito difícil. E eu não tenho condições de comprar esse remédio e eu preciso desse remédio. Quanto mais rápido para mim, melhor para mim entrar na fila do transplante e melhorar essa dor. Porque não tem remédio, não posso tomar remédio. É só esse remédio. Todos os médicos que eu passei, eu só posso tomar esse remédio, que é o que vai tirar a dor, porque vai desinchar o baço. Por conta da diabetes, Solange já tinha uma alimentação balanceada. Agora com a doença, ela não consegue comer mais nada e sente muitas dores abdominais. Solange nos contou que tem muita fraqueza e não consegue ficar por muito tempo sentada com dores no estômago. É uma dor no estômago, parece que está apertando o estômago, entendeu? Então, tipo assim, eu não posso deitar, sentar muito curvado, eu tenho que ficar sempre reta, né? E vai chegando uma hora que eu tenho que deitar, porque se eu não deitar, eu não aguento. E aí eu deito, passa, né? Mas de manhã eu acordo muito com o estômago inchado, ele incha, porque está muito inchado. Porque o normal de um baço, não sei se é 280, ele está 1.200 e ele tripicou o baço. Então, até a médica está assustada, né? Sem condições financeiras para comprar o medicamento, familiares e amigos estão fazendo uma ação solidária para arrecadar fundos. Ela também procurou a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul para que o município ou o estado possa arcar com essas despesas. Até o momento, não houve retorno e Solange continua a caminhada com a esperança. Na verdade, eu venho aqui, né? Atendo o telefone, faço... Alguém que quer que eu tire um canto da unha, como é muito cliente antigo e tal, né? E uma vez, duas vezes no dia eu faço uma mão, mas eu tenho a menina que me ajuda aqui, né? E ela não deixa eu, sabe? Se é para pegar um peso, elas pegam água para mim, deixa tudo no jeito só para mim fazer. Mas, na verdade, eu não estou podendo mais, não. E a médica falou que não sabe ainda como que eu estou de pé. Porque tem muita gente, no meu caso, que não está mais de pé. Fica na cama, esperando a doador, né? Esperando tomar esse remédio. É uma corrida contra o tempo, em busca do remédio e poder entrar na fila do transplante. Emocionada, Solange chega a duvidar da esperança. Eu me sinto assim, será que amanhã eu vou amanhecer viva, né? Será que eu vou estar aqui? Então, cada dia para mim está sendo muito difícil. Porque é muita coisa, vem muita coisa de repente na minha vida, você está entendendo? Então, eu não sou mais forte, né? Antigamente, eu esperava tudo isso, não, eu vou conseguir. Só que cada dia, para mim, tá? Que eu tenho certeza, eu até falo aqui, eu não vou conseguir. Tem dia que você está com fé, tem dia que você está forte. De manhã você está forte, à tarde você já não tem mais, né? Porque como que você vai conseguir uma coisa que você não tem dinheiro, né? E é doído, só a pessoa que passa, que sabe o que está acontecendo com você, né? Tem gente que fala, ah, hoje você não está bem. Eu falo, não, eu estou. Mas porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar que eu estou bem, né? Porque, infelizmente, é assim que é a vida, né? E quem quiser ajudar a Solange, pode comprar um bilhete da ação. Basta entrar em contato no seguinte telefone, 6799 210 8012.